Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de HTML5 na prática aqui. Estamos vendo CSS, JavaScript também junto. E hoje a gente vai ver uma coisa bem legal. São modificadores de texto, tá? Como deixar o texto bold, itálico, sobrescrito, subscrito, tudo isso, você vai aprender neste vídeo. Seja muito bem-vindo. Se você quer novo, já se inscreve, né? Ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tem uma playlist aqui embaixo do curso completo, na sequência, pra você que chegou agora, tá? E não esquece de ativar o sininho e deixar o like, porque amanhã continua o curso, se a gente recebe em primeira mão. Vamos lá, então, ver pra tela um pouquinho de modificação de texto em HTML. Vamos lá. Então, vou adiantar esse vídeo, porque a gente já falou bastante de texto, de parágrafo, tudo. Então, eu vou mostrar diretão pra vocês, tá? Eu fiz aqui o que eu fiz. Eu peguei todos os modificadores e coloquei numa listagem aqui, pra ficar mais fácil pra você aprender também, tá? Então, o que a gente fez? Eu coloquei assim, ó. O primeiro modificador é o big, tá? É uma cláusula big, barra big. Então, só pra comentar, você pode ter um texto, por exemplo. Este é um texto do meu site, por exemplo, né? E você quer, por exemplo, que o texto seja em destaque. Você coloca a cláusula, essas cláusulas que você insere, né? Durante o texto mesmo, assim, ó. Cláusula, barra cláusula, tá? Ok? E daí, na hora que você verificar no browser, eu vou recarregar pra você, ó. Este é um texto, tá vendo? Do meu site. O big, ó, mudou a fonte, tá vendo? Ela ficou maior que a outra, ó. Perfeito? Então, ela faz a modificação, tá? Mesma coisa com qualquer outra que tiver aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar itálico, eu coloco o i, né? Barra i. E, na hora de recarregar. Este é um texto do meu site, tá? Então, você vai aplicando essas tags durante o texto. Abriu e fechou a tag, tá? No texto que você quer modificar. Então, vamos continuar a partir daqui. Então, vamos lá. A primeira big, né? A big, o que ela faz? Ela modifica o texto, né? Pra esse formato um pouquinho maior. Não é tão gritante, mas é maior, tá? Tá vendo? Ok? A segunda é blink, que não funciona mais tanto em todo o browser. O blink, em alguns browsers, principalmente antigos do Internet Explorer, ele ficava piscando o texto, tá? Ele ficava realmente piscando. Ficava piscando ali. Era uma cláusula, mas eu mantive ela ainda aqui, só pra vocês saberem que ela existe. A gente vai ter a bold, que é bem utilizada, né? A bold, ela vai colocar em negrito. Então, ó, tá vendo? A gente pode ver a diferença entre elas. É legal que a gente tem todas aqui, fica muito mais fácil a gente ver, né? A itálico, tá? Pra marcar textos em itálico mesmo. Quando você quiser grifar alguma coisa, comentar alguma coisa, né? A small, ao contrário da big, né? A big grande, small pequeno. Perfeito? Ela deixa um pouquinho menor, ó. A small, tá? Repara que não é tão imperceptível, mas ela deixa um pouquinho menor sim. Você pode mudar depois o CSS pra ficar menor ainda. Isso você pode definir, né? Você vai ter o strikeout, o que ele faz? Ele risca, né? Vamos por um texto que você fala assim, ah, isso não é mais válido. Você dá um strikeout naquele texto, né? Ele dá uma grifada ali, né? Você pode colocar em vermelho também, outra opção, mas realmente ele coloca um risco em cima mesmo, né? Você vai ter também a subscript, tá? Que a subscript, ela vai jogar pra baixo, olha que legal. Então, vamos lá. Nós vamos ter um underline, né? O grifo embaixo. Também a gente vai ter o pré, tá? O pré é um tipo de formatação. Então, o pré, o legal dele é o seguinte. Se eu tiver várias coisas aqui, ó. Pré 1, pré... Pré 1, vários... Várias informações, ele vai respeitar a quebra de linha. Então, olha que legal. O pré é mais pra isso mesmo, ó. Eu tenho... Tá vendo que agora, com o pré, ó, ele pulou a linha, tá? Diferentemente de outros tags. Então, o pré, ele vai realmente ocupar o espaço. Então, se tiver várias linhas, ele vai utilizar a quebra de linha mesmo no pré, tá? Então, o pré é um outro tipo de formatação também, tá? A gente vai ter o colt, que é pra fazer citações. Vamos lá, colt, tá? É coltê. É coltê, tá? Pra código, perdão. Coltê, pra código, tá? Então, você vai colocar um código, alguma coisa, você pode jogar aqui, direto, ó. Tipo, HTML, tá? Barra HTML. Então, o colt, ele vai mostrar melhor a parte de código mesmo, tá? Code. E você vai ter o block code, que é pra citações, tá? Se tiver alguma citação que você queira colocar, você pode colocar entre block codes. Ele formata também pra citações. Também no HTML, tá? Block code. Tá? Você pode colocar alguma coisa. Tal pessoa diz tal coisa. Uma citação. Normalmente é legal, você pode colocar um block code e colocar uma aspas, assim, né? Tal pessoa falou tal coisa. Você coloca um block code, assim, né? E coloca a citação dele, né? Tipo, HTML é importante você aprender. Uma citação, né? Então, você coloca, pode colocar entre aspas, assim, pra dar mais destaque. Olha que legal. Tá? Ele coloca no meio do seu texto, já formadado. HTML é importante você aprender, tá? Ele vai adaptando, ó. O tamanho, mas você já tá vendo? Já fica formadadinho no meio da página, citação. Legal. Esse é o block code. Vou voltar ao original. Se você já tem uma referência rápida, né? Aqui. E também a gente vai ter o EM, que é de ênfase, tá? Então, você tem alguma coisa que você quer colocar mais destaque. Ênfase EM. Vamos carregando aqui. Tá? Ênfase. Tá vendo que ele colocou já meio diferente a letra, né? E o strong, que é pra dar mais ênfase, tá? Então, até depois a gente vai falar um pouco de CO, né? Mas se você quiser colocar alguma coisa mais destaque no seu texto mesmo, pra indexar melhor, você pode usar o strong, tá? Legal? Então, ele dá mais ênfase ao texto. Ok? Basicamente, o bold, o strong, parece as fontes, tá? Bem parecida. Mas o bold é negrito mesmo, tá? E o strong é pra quando realmente você quer situar alguma coisa com muito mais foco no seu texto, tá? Então, são essas as principais tags de modificação de textos do HTML. Vamos revisar. Big, barra big, ok? Blink, já tá meio depreciado, nem tá piscando, mas alguns browsers até pisca a fonte, tá? O bold, o B barra B. Itálico, I barra I. Small, ok? Barra small. S, de strikeout. É pra riscar mesmo aqui. O subscript é pra você colocar embaixo, né? H2O que a gente viu. O superscript, né? X ao quadrado, superscript, coloca pra cima. Typewriter, máquina de escrever, o TT, né? Underline U, barra U, tá? O pré é pra formatar textos pré-definidos mesmo, né? O code é pra mostrar código mesmo, tá? Código mesmo de programação. Block code, pra colocar citações, né? O EM pra ênfase e o strong pra mais ênfase do que o EM, tá? Então essas aqui são os principais modificadores, né? Do HTML. Queria trazer isso pra vocês nesse vídeo. Isso você usa no meio do texto mesmo, o small, barra small, né? Você vai formatando as suas letras, né? As suas palavras, letras. O código que você tiver, ele aplica, né? Essas modificações de textos aqui no HTML. Legal? Eu vou tentar guardar isso daqui e depois eu coloco na... O ruim do YouTube não vai permitir o menor e o maior. Ele bloqueia essas tags, né? Mas eu deixo aqui qualquer coisa pra vocês. Tá uma referência legal já de cada uma das modificadores nesse vídeo, tá? Legal, né? Dá pra você ver aqui do lado também como tá. Bem interessante. Legal, então a gente viu modificadores de HTML nesse vídeo, né? Pra você formatar melhor aí. Espero que tenha gostado. Seja bem-vindo ao canal. Seja novo, já se inscreve, ativa sininho, deixa like e compartilha, tá? Curso de HTML completo na prática pra vocês, tá? Amanhã continua o curso nesse mesmo horário. Espero que tenha gostado. Deixa o seu comentário aí. E tem a playlist aqui embaixo do curso completo. Até o próximo vídeo. Tchau!